Apenas 14 anos, apreendida, elas são suspeitas de tráfico de drogas na região do mercado de Tambaú, que fica aqui em João Pessoa. Essa ação aconteceu ontem à tarde e a polícia encontrou várias pedras de craque e também maconha. O material apreendido foi encaminhado para a central de polícia e a adolescente foi levada para a delegacia do menor infrator. Já a mulher ficou na central de flagrantes, então está aí uma prisão de uma mulher.